Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de desafio todos contra um com Beyblade Burst, Rise e Hypersphere E dessa vez o nosso Air Knight vai enfrentar toda a nossa coleção de Beyblade Burst, Rise e Hypersphere aqui do canal Todas as batalhas vão acontecer aqui na nossa arena Ataque Vertical, que é a queridinha de vocês Sempre que eu faço alguma enquete perguntando se vocês querem que eu troque de arena, sempre Ataque Vertical acaba ganhando Bom, só vai ter uma regra de diferente dos outros desafios O Bey que vai ser desafiado, no caso aqui o Air Knight, eu vou ser obrigado a lançar ele por primeiro Porque ele é um Bey com uma ótima resistência e com uma ótima defesa Se eu lançar ele por segundo na arena, com certeza ele vai ganhar todas as batalhas Então para deixar esse desafio um pouco mais equilibrado, eu vou lançar ele por primeiro O que eu acho que vai dar um equilíbrio, mas mesmo assim o Air Knight vai ter um excelente desafio Porque o Air Knight é um ótimo Bey Então agora vamos começar com esse desafio Versus Solar Sphinx 3x1 era em Vitória de Air Knight vs Engard 3x1 era em Vitória de Air Knight vs Sword Valtrye 3x1 era em Vitória de Air Knight vs Galaxy Zutron 3x1 era em Vitória de Air Knight vs Sword Valtrye 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 Vitória Jack Knight Versus Opie 3-2-1 Vitória Jack Knight Versus Sword Aquiles 3-2-1 Vitória Jack Knight Versus Union Valtteri 3-2-1 Vitória Jack Knight Versus Rite Artemis 3-2-1 Vitória Jack Knight Versus Rite Artemis Vitória Jack Knight Versus Morrigna 3-2-1 Let You Rip 4-3-1 Beat nasty Vitória de Ark Knights vs Golden Judgment Dragon 3, 3, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Gargoyle 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Dullahan 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Prime Apocalypse 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Octavor 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Glyph Dragon 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Venom Devil 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ark Knights vs Venom Devil Vitória de Air Knight Versus Herês e Devils 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Versus Zony Phafnir 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Versus Viper Hydrax 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Versus Cosmic Kraken 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Versus Monster Tebulus 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Versus Rock Dragon 3, 2, 1, let's rip! 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Versus Wizard Phafnir 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Vitória de Air Knight Versus Harmonic Pegasus 3, 2, 1, let's rip! Vitória de Air Knight Sussurro de Dragon 3, 2, 1, 1, 1 Let it rip Vitória de Air Knight Versus Wizard Luinor 3, 2, 1, let it rip Vitória de Air Knight Versus Monster Ogre 3, 2, 1, let it rip Vitória de Air Knight Versus Judgment Joker 3, 2, 1, let it rip Vitória de Air Knight Versus Mitchell Dux 3, 2, 1, let it rip Vitória de Air Knight Versus Left Astro 3, 2, 1, let it rip Vitória de Air Knight Versus Bushing Ashdra 3, 2, let it rip Vitória de Air Knight Versus Zoni Lunar 3, 2, 1, let it rip Vitória de Earth Knight vs. Herence Balcache 3, 2, 1, Ler e Ivo Vitória de Earth Knight vs. Union Aquiles 3, 2, 1, Ler e Ivo Vitória de Earth Knight vs. Dusk Balcache 3, 2, 1, Ler e Ivo Vitória de Dusk Balcache vs. Ace Dragon 3, 2, 1, Ler e Ivo Vitória de Earth Knight E por último vs. Glyph Pegasus 3, 2, 1, Ler e Ivo Vitória de Earth Knight E agora vamos ver quantos Bays Air Knight conseguiu derrotar Air Knight derrotou 40 Bays nesse desafio E foi derrotado apenas uma vez Pelo Dusk Balcache E como vocês viram foi uma vitória por sobrevivência E bem apertada inclusive Foi por alguns girinhos a mais mesmo Air Knight não superou as minhas expectativas Porque eu já sabia que o Air Knight ia levar esse desafio nas costas Como eu já falei ele é um excelente Bays Então se você gostou desse vídeo já deixe seu like E não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Nos vemos então no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter e tchau!